Meu senhor, isso não é amor, é apenas tesão, quem dera Combinou, peguei meu violão e fiz essa canção pra ela Se eu mandar o CD pra ela escutar, será que ela ouve essa? E é você que me interessa, faz o tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tu se arremessa, não demora que eu tô com pressa Rebeca